Bom, Marcelo, agora o nosso assunto é tecnologia. O produtor busca cada vez mais equipamentos que agreguem velocidade, precisão e inovação. Em um ano em que as vendas de colhedoras de cana fecharam 2020 em um patamar positivo, a John Deere lançou a CH-950. E olha, para falar sobre essa tecnologia, a gente recebe agora no AgroNoite, Marcelo Lopes, que é diretor de vendas da John Deere Brasil. Boa noite, Marcelo. Obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Daniela. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Fala para mim sobre essa tecnologia. Qual é a novidade? Marcelo, a CH-950 é uma máquina que a gente começou a colocar no mercado já duas safras atrás. O grande diferencial dela é que ela colhe duas linhas de cana ao mesmo tempo. E isso permite com que, além de uma produtividade na operação em si de colheita muito maior, eu entendo que o grande ponto realmente que a máquina traz de benefício para o cliente é reduzir a compactação do solo. Isso porque, colhendo duas linhas, você vai manter sempre uma linha sem pisoteio. Isso significa, se a gente fizer a conta por área, 60% a menos de compactação do solo. Mas, principalmente, o fato de você ter uma linha que nunca será pisoteada permite ao produtor fazer o que a gente chama da canterização. Então, ele vai trabalhar como se ele tivesse um canteiro. Uma linha sim, uma linha não, ele tem um canteiro ali onde as raízes podem se desenvolver, a água vai ser armazenada. Então, isso vai trazer um benefício agronômico muito grande. Em termos de produção da máquina, a gente tem encontrado números ainda bastante variáveis em função de preparação do canavial realmente para esse modelo de colheita de duas linhas. E um ponto importante é que as linhas sejam gêmeas, como a gente fala, que são as linhas plantadas juntos, para elas serem colhidas juntos. Isso permite com que a máquina tenha desempenho melhor. Para vocês terem uma ideia, em números médios, uma colhedora de cana hoje no Brasil colhe por volta de 700, 800 toneladas por dia. Essa máquina chegou a colher mais de 3.800 toneladas num dia só, com uma média acima de 1.800, quase 2.000 toneladas. Então, além do benefício realmente de eficiência operacional muito maior, eu gostaria realmente de destacar esse fato do benefício agronômico que vai permitir com que a produtividade agrícola dos canaviais melhore bastante. Marcelo, eu queria abordar com você também com relação ao consumo de energia. Também muda? É um bom ponto, Daniela. Obrigado por lembrar isso. À medida que você tem uma máquina colhendo as duas linhas, ela vai se deslocar menos no canavial. Então, o percurso que a máquina faz é a metade das outras, o que por si só já significa uma redução do consumo de combustível. Então, você tem um equipamento que, apesar de ser mais pesado, ele compacta menos, apesar de ser mais pesado, ele gasta menos combustível porque ele se desloca menos. Então, em termos de redução de combustível, a gente também tem encontrado números bastante importantes. E isso é interessante não só pela questão do custo direto, mas muito também pelo que hoje tem um peso grande, que é a questão da descarbonização da atividade de produção de etanol e de açúcar. Além disso, a máquina também permite uma otimização melhor do sistema de transbordo, que são aqueles tratores que vão com vagões ao lado da máquina para que a máquina colhe a cana e carregue em cima desses vagões que vão depois levar para os caminhões que levam a cana para a usina. Então, ao otimizar essa operação de transbordo, você também diminui, de outra maneira, o consumo de combustível na operação de colheita como um todo. Então, esse também é um aspecto bastante importante. E um outro ponto ainda que é importante a gente ressaltar para o pessoal é o sistema de limpeza da máquina. A gente sabe que as perdas que ficam no campo quando você faz a colheita, isso significa um custo adicional para o produtor. À medida que a máquina reduz as perdas na colheita, ela entrega mais matéria-prima na produção e também fazendo uma limpeza da cana de maneira eficiente, você permite com que no processo industrial o açúcar seja melhor aproveitado, retirado com uma eficiência maior na retirada de açúcar. É um sistema bem inteligente e aí, no caso, também econômico, que é o que conta nos dias de hoje. Vamos falar agora, Marcelo, sobre o aumento das vendas em comparação a 2019. O número é 19,4% maior do que em 2020. Fala um pouco para a gente sobre esse aumento, por favor. Marcelo, 2020 foi um ano bastante desafiador. A pandemia, por si, já é uma tragédia muito grande, mas como negócio, como continuidade de negócio, também nos trouxe desafios importantes. Quando a gente começou o ano, nós tínhamos uma perspectiva bastante positiva. No mercado de cana, então, mais ainda. Mas, quando começou a pandemia, veio uma incerteza muito grande. Essa dificuldade de entender como que isso iria evoluir. De que os clientes reagiriam a essa situação. Então, após um começo muito promissor, a gente teve, logo no início da pandemia, coisa de um ano atrás, um susto grande que fez com que todo mundo tomasse cuidado, foco no caixa do negócio. Vamos ser mais conservador, porque a gente não sabe quanto tempo isso dura e que impacto tem nos negócios. Então, isso levou para baixo a nossa perspectiva de mercado, de produção e, depois, quando a gente chega ali pelo mês de junho, a gente vê que o impacto para o agronegócio é positivo. Pela questão de desvalorização cambial, pela mexida que teve em todos os estoques mundiais de commodities. Então, isso gera um aquecimento de mercado que reflete ao longo do ano de 2020 já e tem refletido ainda mais forte agora em 2021. Então, acho que deu um pequeno probleminha agora na nossa conexão. Bom, é isso. Marcelo, então, é isso. Quero agradecer a sua presença. Deu uma travadinha ali no final, mas deu para entender a informação, é o que mais importa. Quero, então, agradecer a sua presença aqui com a gente no Agronoite. Obrigada pelas suas informações e parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. e eu gostaria de convidar os clientes para que eles fossem até os nossos concessionários para poder conhecer essas tecnologias mais de perto. O pessoal está preparado para poder explicar isso e mostrar, mesmo que seja assim virtualmente, como é que isso pode ajudar nos negócios de cada um. Muito obrigado.